E aí galera gamers, seja aqui muito bem-vindos a mais um gameplay de FIFA 17, galera, onde eu vou começar aqui o Temporadas Online no PC, tá? Eu já mostrei aqui um vídeo do Temporadas Online jogando com a seleção brasileira masculina, né? Só que foi no Xbox One, tá? E lá não é minha plataforma número 1 pra jogar o FIFA, então aqui que eu sempre gravo minhas gameplays de FIFA aqui no PC. Então vamos começar aqui na oitava divisão, eu tô na oitava divisão, acho que os jogadores que jogam FIFA há um bom tempo normalmente saem nessa divisão. Eu não sei se é todo mundo que tá saindo aqui na oitava, eu acredito que a maioria tá saindo na décima, beleza? Nesse momento tem 1728 players jogando esse modo até o momento e na oitava divisão é simples, tá? A gente tem 10 jogos, cada vitória vale 3 pontos, cada empate 1 ponto e cada derrota não custa nenhum ponto, claro, né? Eu tenho que fazer pelo menos 8 pontos pra não cair pra nona divisão, se eu fizer 12 pontos, aquela risca verdinha aqui, ó, tá? Eu subo pra sétima, tá? E se eu fizer 15, além de subir, eu consigo também o título dessa divisão, tá? O primeiro jogo que a gente vai fazer aqui, como não tem os Sims do Brasil, vamos jogar com um time bem popular aqui da América do Sul, Que no caso vai ser o Boca Júnior, tá? Vou jogar com a formação padrão do time, 4-4-1-1, tá? E com essa escalação aqui, ó, Benedetto no ataque, Tevez mais recuado ali, o armador do time, um atacante também, né? Centurion, ó, tá até com a camiseta do São Paulo ali, ele que vai ser o meio esquerda, Pérez aqui vai ser o meio campista ao lado do outro Pérez, né? Tudo Pérez aqui, velho. E do lado direito do meio campo vai ser Pavon, beleza? Linha de zaga, lateral direito, Peruzzi, Vergini, o zagueiro pelo lado direito e Tobi, o zagueiro pelo lado esquerdo, beleza? Junto com o lateral esquerdo, Fabrá. E no gol, Sara, tá bom? Aqui no banco de reservas a gente vai ter o meio campista Castellani, o Cubas, volante, meio campista Zucchi, ponta esquerda, Carizzo, o goleirão Werner e o lateral esquerdo, Silva, beleza? Junto com o zagueirão, ah, mano, me recuso falar o nome desse cara aí, beleza? Vamos lá então em busca aqui do primeiro oponente, 1.700 players, acredito que vai encontrar com facilidade aqui um desafio pro Boca Juniors. Vamos pelo menos torcer, né? Esse game que está bem difícil, galera, é incrível, tá sendo marcado pela dificuldade. Normalmente os outros players sabem jogar também, tá bem desafiador esse jogo aqui, tá muito bacana. Espero que encontre aqui com facilidade um oponente pro Boca Juniors, cara, é pra encontrar, né, cara? É pra encontrar, pô, América do Sul inteira jogando aí, né? É possível que alguém não tá jogando com um time do mesmo calibre, na mesma divisão, ou pelo menos em divisões aqui perto, né? Eu acredito que na oitava divisão a gente encontra ali oponentes até da sexta divisão, não tenho certeza, tá? Mas normalmente tem uma tolerância ali, não encontra só oponentes da mesma divisão necessariamente. Encontrou, ó, de Wami, de Yami, nome do cara aí, que nome estranho, hein, cara? Vamos lá então pro primeiro confronto aqui do Temporadas Online no FIFA 17, jogando com Boca Juniors, hein? Assim que sair atualizações pros times do Brasil, pessoal, a prioridade vai ser sempre estar jogando com os times aqui do Brasil. Espero que eu não encontre um time overpower, né, cara? De 1.700 players, espero que o Boca Juniors encontre aí um oponente do mesmo nível, né? Do mesmo nível, vamos ver quem é... Contra Roma, não é nada do mesmo nível, né? Nada do mesmo nível. Que maço, né, velho? Dá desafio pro Boca Juniors, hein, cara? Que desafio. Também é ferrado. Mas vamos lá. Espero que a gente pelo menos consiga fazer um bom jogo, né? Vou fazer de tudo pra não perder, né? É óbvio. Bom chute, cara. Saiu. Sai jogando aqui, ó, pra não desperdiçar a jogada, correto? Passa, passa. Passa, meu atacante, passa. Linda, moleque. Hum... Bom lance, bom lance. Não vai ser fácil pra você não, Roma. Tá pensando o quê? Aqui é a Boca, doido. Ah! Tote! Estamos em La Bombonera, o caldeirão do Boca Juniors. Sabe onde veio esse nome, Carribeiro? Sei sim, Tiagão. La Bombonera, caixa de bombons. Reza a lenda, um dos arquitetos recebeu uma caixa de bombons de presente e se inspirou pra dar esse apelido ao estádio. Não sabia dessa não, hein, doido. Peruzzi. Vamos lá, na calma, Boca Juniors. Na calma. Só mais você. Calma, sem pressa, cara. Uma que a nossa formação, ela não pode ter pressa. Que tabelinha pra confundir a marcação. Ah, como assim, Tevis? A defesa apareceu bem. Justo você, meu filho. Justo você, a bola passou do seu lado. Linda, linda. Calma. Só mais você, moleque. Nossa, que linda bola, cara. Tô aqui embaixo. Linda, time. Linda. Eu pensei em chutar, cara. Mas a queima-roupa não é fácil entrar. Não é fácil entrar. Quando eu vi o meu parceiro embaixo, o livrinho ali, falei o quê? Um toquinho pra ele vai sair na cara do gol sem goleiro, doido. Mas que visão, hein. Olha isso. Que visão linda. O gol do Boca Juniors. Show de bola. 1x0 pra nós, velho. Vamos lá. Mantenha a calma, hein, Boca Juniors. Mantenha a calma. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tem pra você não, Roma. De maço e tudo mais. Mas aqui é boca, doido. Vamos pra cima, mano. Vamos pra cima. Vamos ampliar esse resultado aí. Marca forte. O cara também, ó. Só na base do toque. Não é nem um leigo. Tá mantendo o jogo dele. Agride, agride. Eu tenho que marcar o passe certo, mas... Não posso ser tão... Não posso pegar tão leve também, né. Isso. Agora é nossa vez, velho. Perdeu a bola, se ferrou, meu brother. Perdeu a bola, se ferrou. Agora eu sei que vai ter que correr atrás, sacou? Isso. Mas esse Tevez é muito bichão, velho. É um cadenciador demais, mano. Muito cerebral. Você é louco. Ah, mano. Olha o passe que nós... Como assim, time? Calma. Toca atrás. Toca atrás. Não podia ter errado isso aí, né, cara? Pô, um passe desse aí não pode errar. Não pode errar. Linda, moleque. Ah, esse ganha no jogo de corpo. Vamos lá, que o cara tá meio... Danger, hein, mano. O cara quer porque quer empatar esse jogo. Aí tem o Xaraui aí, cara. É um puta do ultimaço, né, mano? Totti. E Xaraui. Muito jogador bom aí. Tem a Roma. Caramba, velho. Como toca bem esse maluco, doido. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Chegou ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Ah, não acredito, cara. É sua, goleirão. Vai lá, Tevez. Aí, moleque. Calma. Calma lá, mano. Vamos lá porque... Dá pra ver que meu time tá bem aquado, né? Vamos entrar no mesmo estilo dele, cara. Ele quando pega a bola, dá muito valor pra ela. Vamos também fazer o mesmo. Fica um jogo meio feio. Rapaz, por pouco, doido. Eu não perco isso aqui? Não. Tá vendo? Afunilei os passes. Foi onde eu errei. Não posso afunilar tanto, né? Passa, 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 passa. Caramba, velho. Vamos ter calma, Boca Júnior. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Olha, tá complicado esse jogo, hein, mano? Tá um jogo de xadrez esse treco aqui, cara. Um jogo de xadrez, um jogo de... Procurando espaços, né? Os dois times na mesma pegada. Tentando achar o mínimo de espaço possível. Rapaz. Calma. Olha o Messi. Olha o Messi. Peves, né, doido? Ai, tentei tocar atrás, cara. Não teve como. Olha o contra-ataque monstro do cara, ó. O jogo terá dois minutos de acréscimo. Não, ele forçou. Na hora certa, a pressão era grande. Pérez. Ah, bom, bom, bom. Por enquanto, uma vitória bem pobre, né? Uma vitória bem pobre. Os dois times aí, praticamente, com... Com a posse de bola alta. Com precisão no passe, então, nem se fale, né? Quando ele pega na bola, ele conseguiu acertar 92% dos passes. E nós aqui com o Boca Juniors, também, nessa média muito alta. Tá um jogo disputadíssimo. Um jogo muito calmo. E o jogo recomeça. O jogo, pra quem tá assistindo, é feio. Mas vamos em busca dos três pontos, cara. A gente precisa dos três pontos. Por enquanto, o Boca... Tá tendo mais sucesso. Que bola, mano. Ah, rapaz. Se eu tento um corte ali, cara. Talvez fosse uma boa opção, hein? Jogo disputadíssimo, hein, cara? Olha, o time não é tão alto, né? Nosso time não é tão alto. Vamos sair tocando aqui. Calma. Caramba. Nossa, deu certo. O cara tocou de costa, velho. E ainda conseguiu. Tá gritando, sobe, sobe, pro time adiantar a marcação, Kai. E ele tá certo, Tiagão. Uma roubada de bola e você já tá na cara do gol. Filho da mãe, ó. Tá achando os espaços legais. Boa, time, boa. Preciso fazer mais um gol, cara. Urgente. Urgente fazer mais um gol aqui. Porque tá muito arriscado isso aqui. Um placar que... Não tá nada legal. Ó, agora é a minha chance, ó. Não. Ah, não acredito, velho. Meu Deus, não deu tempo. Já recebi a bola chutando, galera. Era pra ter saído antes esse chute. Mas não saiu. Boa, boa. Ah, como assim, mano? Calma. Oh, mano. Nessa dividida, a bola sobrou. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Não acredito, cara. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Recua, time. Recua, time. Recua. Fecha, 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 fecha as... Fecha os passes. É agora, é agora, é agora. Olha só onde eu toco, cara. Tanto lugar, mas tá complicado, né? O Boca com certeza vai sentir o efeito do cansaço antes do... Do Arroma, né? Não tenho dúvida. Tá vendo, ó? Você já começa a ver que o Boca já tá tendo um pouco de dificuldade já ali, ó. Pra manter o ritmo. Mas aqui tá se aparentando ser um game muito cadenciado. Tá bem cadenciado esse jogo, viu? Bem cadenciado mesmo. Ótima leitura de jogo da defesa. Tabela bem feita. Ô, mano. Tentei dar o corpo, mano. Pra proteger, não deu. O cara tá sendo muito... Muito... Muito objetivo demais. Ele tá querendo ser, entendeu? É aí que ele tá... É aí que ele tá mostrando... As falhas dele. Não, que coisa. Primeiro jogo de temporada é sempre nervoso, né, galera? Eu tô aqui, tô tremendo aqui, mano. Eu quero muito ganhar esse jogo. Primeiro jogo. Entrar com o pé direito seria muito importante. Linda, linda. Ah, toma e não toma, né? Boa. Calma, calma. Tenha calma, Boca Juniors. Tenha calma, cara. Pérez. Mais um passe certo pra ele. Tá pegando fogo. Teves. Linda, Teves. Olha ali, ó. Corre, meu filho. Vai pintando uma boa jogada por aqui. A jogada vai... Olha a chance. Ah, no meio não. Meu Deus, no meio não, né? Olha o xaral aí. Vai colocar velocidade no lance, né? Boa, boa. Linda. Nossa, mano. Boa bola. Não acredito nisso, velho. Cara, é complicado, né? Porque você tá acostumado a jogar com o time ali 4 estrelas e meia, 5 estrelas. Você vê que o time tem muita deficiência, né? Linda bola, doido. Ah, tentei chutar. De fora. Vai, manda um finesse. Hum. Jogo feio, né? Jogo feio. Essa aqui é a realidade. Mas, pô, estamos enfrentando um gigante, né? Linda bola. Impedido de novo, cara. Olha o Boca Juniors. Calma aí, Boca Juniors. Calma aí. Ah. Linda. Boa virada. Não, mano. Era uma... Ah, Boca Juniors. Calma. De Rossi. Linda. Olha só, mano. Os caras cansados na entrada da área, velho. Entendi que não tá se aguentando mais, cara. Deves. É agora, time. Até onde ele vai com a bola? Não dá, não dá, galera. Não dá. Incrível. Não tem um drible pra proteção. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. O time ainda busca um empate com esse ataque, que pode ser o último. Ah, boa. Olha lá em cima, ó. Lindo ataque, velho. Boa. Boa. Boa vitória, cara. Uma vitória... O jogo acabou. Sofrida, né? Uma vitória sofrida. O Boca Juniors suou pra ganhar da Roma. O time fez o que precisava fazer, Tiagão. Pode ter certeza... Um jogaço. Um jogaço, assim, no sentido... Desempenho pro Boca Juniors, né? Ele chamou a responsabilidade. Foi suado, isso sim, cara. Um jogo fraco, tecnicamente. Muito fraco. Esse lance fez toda a diferença. Conseguimos aí os três primeiros pontos, né? Contra um adversário aí que jogou com um time muito bom. Mais qualificado do que qualquer time aqui da América do Sul. Conseguimos aí criar mais oportunidades. Mais oportunidades certas. Ficar com a posse de bola maior. Ganhamos ali. Ganhamos não, né? Perdemos por um em divididas. Fizemos uma falta. Tivemos um escanteio a favor. Precisão nas finalizações. Ele 100%, pois chutou menos, né? Eu 75%. E eu consegui manter, ainda no segundo tempo, a minha precisão de passe, que tinha sido 92% no primeiro tempo. Consegui manter essa porcentagem e ele já não conseguiu, né? Até mesmo por ter que buscar o resultado, tentou ser mais objetivo e, no fim, não conseguiu um resultado positivo. Uma vitória magrinha, magrinha, magrinha com o Boca Juniors. Mas foi interessante. Foi muito bom pra dar confiança pra gente aí pro resto dessa temporada. Até a primeira divisão, quem sabe ser campeão um dia. Beleza, pessoal? Agradeço muito a quem assistiu mais esse vídeo aqui no canal. Jogamos aqui com o Boca Juniors. Mas fica de olho. Você que torce aí pra algum time do Brasil. Até mesmo o River Plate. Vamos trazer o River Plate aqui também no canal. E vamos jogar aí com tudo quanto é time que a gente pode trazer aqui que tem bastante fãs. Beleza, pessoal? Tô indo nessa, meu. Muito obrigado pra quem acompanhou mais um gameplay aqui no canal. E nos encontramos no próximo vídeo de FIFA 17. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.